Oi gente, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Bom, hoje eu vim falar pra vocês aqui um vídeo também que uma inscrita já pediu pra mim, que era pra falar sobre vinhos. Bom, eu não entendo de vinho, eu entendo de ir lá e comprar e às vezes eu gosto, compro de novo, às vezes eu não gosto, não compro mais. Às vezes teve vinho já que até que eu comprei, né, na Espanha mesmo eu comprei um vinho lá, que até acabei jogando fora o vinho porque eu não gostei. Então eu não entendo de falar sobre o vinho, sobre o aroma do vinho, sobre a textura, não entendo. Talvez aí um dia venha até fazer aí um curso, enologia, acho que chama, né, não sei como é que chama a parte de estudo de vinho, mas eu entendo de comprar. Então como outro dia acabou meu vinho, eu fiquei aqui desesperada porque tava chovendo, não tinha como ir buscar e eu gosto sempre de tomar um vinhozinho quando eu vou fazer alguma comida diferente. Eu gosto de cozinhar tomando vinho, ou mesmo ali pra relaxar mesmo, no final do dia eu gosto de tomar aí o meu cálicezinho de vinho. Então eu não tinha mais e eu acabei encontrando essa empresa aqui, olha, tá ali as duas caixas que eu comprei. Já fiz uma adega aqui em casa, tem 12 garrafas de vinho que eu comprei. Acabei já abrindo um periquita tinto que já tá na geladeira, tô tomando ele e já tem um outro branco que eu coloquei pra gelar e a luz tá piscando ali, ó, gente. Vai dar umas diferençazinhas aqui no tom, mas não vou parar de gravar não, tá? Vou gravar assim mesmo. E aí eu acabei comprando, achando essa empresa aqui, comprei, foram 12 garrafas, eu comprei 13, mas acabou vindo só 12, acho que talvez aí pela disposição dentro das caixas, que a caixa cabe 6 garrafas cada, a caixa dessa daqui cabe em 6 garrafas, então acabou vindo só 12 garrafas e saiu pra mim cada garrafa por 3,28, porque eu paguei 42 euros, mas como vieram 12, eles fizeram a reposição aqui do valor de 2,69 de uma garrafa, então acabou saindo pra mim por garrafa 2,69. Mas teve vinhos aqui que eu paguei 9 euros, uns 2,99, outros 3 e pouquinho, então foi uma média aí dividindo o valor total que eu paguei pela quantidade de garrafa, saiu vinho por vinho 3,29, mesmo tendo aí um valor, por exemplo, a mais aí pro vinho de 2,99 e subiu pra 3,28, assim mesmo, super barato, porque se você converter isso aí no Brasil, nenhum, como chama aquele vinho lá do sul, que a gente compra sempre a campo largo, você não paga, né? Você paga o quê? 20 reais uma garrafa de vinho. Pra você ter uma ideia, eu comprei dois garcias, eu tinha comprado dois brancos, mas acabou não vindo um branco, então ficou um rosê e um branco do Garcia, o Garcia lá no Brasil, a última vez que eu vi, tava 50 reais a garrafa, então quer dizer, olha como é barato o vinho aqui, né? E vinho bom. Então eu acabei comprando, vou mostrar pra vocês, aqui foram quatro periquitas, que também é muito bom, adoro periquita tinto, comprei quatro periquitas, veio então dois Garcias, aí eu vou mostrar, e tem uns que eu não conheço ainda, que eu comprei branco, tinto e rosê. Eu vou mostrar as garrafas pra vocês, e os quais eu não conheço ainda, vou falar pra vocês, e quando eu for tomar, eu acabo mostrando pra vocês aí, falando se eu gostei ou não, tá legal? Então bora lá comigo ver a compra que eu fiz de vinho, pra suportar essa quarentena trancada aqui dentro de casa, vamos lá? Bom, vou tirar esse tênis que eu deixei aqui do lado. Bom, então vamos aqui, eu vou pegar a caixa aqui, olha, e vou tirar os vinhos, depois eu guardo novamente aqui. Então aqui vem seis vinhos em cada caixa, vou colocar na cama, depois eu mostro tudo pra vocês, tá? Então pera um pouquinho que eu já volto. Então gente, olha, foram quatro periquitas, que eu comprei, que já tem um aberto na geladeira. Era pra ter vindo dois, desse aqui acabou vindo um só, Casal Garcia, veio um Casal Garcia também, que é o rosê. Veio dois Grão Vasco, esse daqui eu não conheço ainda. Esse Alandra, esse Alandra já tomei, comprei dois brancos, então tem aí um também na geladeira que tá gelando também. Às vezes eu uso pra cozinhar, gosto bastante. Então comprei dois desse, esse rolo aqui, então esse rolo aqui deve ser bom também, porque eu andei pesquisando na internet e achei que ele era legal. Esse aqui foi o mais caro, eu paguei, acho que quase 10 euros, 9 alguma coisinha eu paguei. E esse Matheus aqui, que é um rosê também, também comprei, também não conheço, ainda comprei ele que achei bonita a garrafa, ó. Acabei comprando ele, depois eu falo pra vocês aí se é boa, então, se é bom esse vinho aqui. Bom, essa então aqui é a minha adegazinha pra quarentena, que eu comprei. Depois, lógico que eu não vou tomar tudo de uma vez, né gente, porque eu não sou alcoólatra, mas aí na medida que eu tome, eu vou contando pra vocês, tá legal? Como eu sei que aí, já estendeu aí a nossa quarentena até dia 2 de maio também, que eu vou ficar aqui até final de junho, julho. Então, vou ter vinho pra tomar aí uns dias. Bom, gente, então o vídeo de hoje era rapidinho, era só pra mostrar aqui mesmo os vinhos que eu comprei aí pela internet. A moça que eu comprei, a moça da empresa, um doce de pessoa, apesar da gente só ter falado aí por e-mail. Uma menina que me atendeu super bem, delicada, muito atenciosa, ela chama Elizabeth, agradeço muito o atendimento que ela me deu. E achei justo falar um pouquinho da empresa, apesar de eu não tô sendo patrocinada pela empresa. Mas, realmente, é uma coisa que eu gostaria de participar pra vocês, porque quem vier aqui pra Portugal, mesmo que você venha pra passear só e você quiser comprar, eles postam um dia e no outro, já tá aqui, chegou em 24 horas aqui a encomenda que eu fiz. Então, é super rápido também. Bom, espero que você tenha gostado aí, se você conhece um desses vinhos aqui, deixa o comentário abaixo. Eu só conheço, realmente, o que eu falei pra vocês, que é o Periquita e aquele outro Casal Garcia também, que eu também já tomei. Então, que eu gosto bastante. Agora, se você conhece um desses outros que eu coloquei aqui, deixa o seu comentário aqui abaixo. E também deixa um like aqui pra fortalecer o canal. Deixo um grande abraço aqui de Belmonte pra vocês e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!